Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo hoje é tour pelo meu guarda-roupa. Então, eu já fiz tour pela minha escrivaninha e também já fiz tour pelo meu quarto. E nesse vídeo de tour pelo meu quarto, eu falei que eu ia fazer um vídeo específico só de tour pelo meu guarda-roupa. Porque ele é bem grande, então tem várias coisas pra mostrar. Então, se você perdeu algum do tour pelo meu quarto ou do tour pela minha escrivaninha, corre lá e já assista. Que agora eu tô pensando em postar vídeo um dia sim, um dia não. Tipo, segundo eu postei, terceiro eu não vou postar, quarto eu vou postar, quinto eu vou postar pra ficar melhor. Daí vocês também conseguem assistir todos os vídeos, não tendo tipo um vídeo todo dia. Mas caso vocês queiram, só deixa nos comentários que vocês querem vídeo todo dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito, muito like. Se inscreve no canal aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho da notificação pra não saber nenhum vídeo que meu canal é super legal. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, esse aqui é meu guarda-roupa. Eu não vou mostrar nada no meu quarto pra não dar nenhum spoiler pra vocês. Se vocês querem ver um tour pelo meu quarto inteiro, vão lá no vídeo. E meu guarda-roupa é bem grande. Ele tem duas portas aqui, duas aqui e duas aqui. Então, ele é só meu. E eu vou começar por aqui, olha. Não vou dizer que meu guarda-roupa é o mais organizado possível, né? Mas eu não quis organizar pra mostrar a realidade de como tá meu guarda-roupa. Não realidade. Porque aí tá organizado. Mas são algumas coisas fora do lugar, mas a gente releva. Aqui eu tenho calças. Tipo, todas as minhas calças. Tem algumas que eu coloquei pra doar, aliás. Sobrou isso de calça. Né? Aqui eu guardo todos os meus cadernos. Eu começo pelos livros. Aí depois os cadernos grandes, que eu tenho dois e o de artes. Tem os cadernos médios aqui, que é maior. Esses dois pequenos, meus dois dicionários. Aqui eu deixo duas bolsas dessas daqui. Que é uma pra catequese. Se não me engano é essa daqui. E tem uma outra ali atrás. A gente vai ficar meio escuro pra vocês. Mas tem um... Ali atrás... Ali atrás tem uma igual a essa. Só que daí eu deixo pra sair. Aqui tem um creme. Que eu não sei porque tá aqui, mas tá aqui. Aqui eu também tenho essa outra bolsa que eu levava sempre pra praia. Aqui embaixo tem isso aqui que... Né? Não liguem. Que é uma sacola que tem uma caixa de letras. Aqui tem minha mochila de escola. Por enquanto tá aqui. E aqui eu guardo todos os meus calçados. Então aqui tem tênis. Aí aqui tem mais sapato. Mais tênis. Mais rasteirinha. E é isso. Essa parte, ó. Ah, e lá em cima eu guardo tranquilhado. Assim. Eu guardo, tipo, brinquedo. Tudo isso. Eu tava organizado. Só que aqui não parece que tá organizado. Porque eu coloquei ali esse jogo. Mas tá organizado sim. Chega... Gente, não liguem se a câmera estiver muito ruim. Travando muito. Travando não. É assim muito... Como eu posso dizer? Não tão bem filmado. Porque é eu que tô gravando, né? Mas a gente releva. Ali em cima também tá meio bagunçadinho. Ali tem umas barbies. Mas tudo bem. Aqui eu tenho uniformes de escola. Que eu não uso mais. E ali também tem algumas calças e casacos que eu não uso mais. Aqui tem alguns boletins. Algumas coisas. Aqui eu deixo essa caixa da minha caneca. Que veio aqui. Que veio da minha melhor amiga. Então um beijo. Se você estiver assistindo esse vídeo. Me colhe. Aqui eu guardo... Eu só tenho duas saias. Porque eu amo saia. Mas eu não sei porque eu tenho mais. Mas aí eu tenho duas saias. E aqui eu guardo os shorts que eu mais uso. E aqui alguns shorts que minha tia faz. Alguns shorts mais pra ficar em casa. Aqui eu guardo esse brinquinho que eu ganhei da minha tia. Pra usar na primeira comunhão. Coisa mais fofa. Até vou mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Eu ganhei da minha tia pra primeira comunhão. Muito lindo mesmo. Essa caixa é super fofa. Aqui tem um perfume que eu uso muito. Eu amo esse perfume. Até vou... Ele é da O Boticário. Juro, gente. Não é patrocínio nem nada. Mas juro, gente. Esse perfume aqui é muito bom. Ele vem numa lata. É doce. Juro, muito bom mesmo. Aqui tem um brinco que é da minha mãe. Mas tá aqui. Aqui eu tenho alguns colares. Algumas pulseiras que eu uso mais do dia a dia. E aqui tem... Aqui só tá com essa camisa aqui. Porque o meu casaco foi pra lavar. E meu outro casaco eu tô usando agora pra gravar o vídeo, tá? Mas aí tem essa manga. Porque eu não gosto muito de usar manga. Então só tem essa daí. Aí tem algumas camisas. E aqui tem... Gente, eu amo perfume. Eu faço praticamente uma coleção de perfume. Porque eu tenho muito perfume. Mas aqui tem mais perfume. Mais perfume. Aqui tem um rosário que eu ganhei da catequese. Tem mais perfume, sim. Aí esse aqui é da Marola que eu ganhei, né? Quando eu fui fazer o Marola da minha catequese. Tá aqui. E aqui... Novidade. Tem mais perfume. Juro, gente. Eu amo perfume. Só a boca do perfume. Minha mãe também. Aqui tem uma moeda que não sei porque tá fazendo aqui. Mas a gente releva. Aqui... Eu já fiz um tour só por esse canto. Então eu não vou dar nada de spoiler do que tem aqui. Já di, na verdade. Mas eu não vou falar nada. A única coisa que eu vou falar é que agora eu deixei esses novos marca-teiros aqui da Estabilo. Que eu não quis colocar no meu estojo aqui em cima. E aqui minha mãe comprou esses post-its aqui de marca páginas neon. Então eu deixei aqui em cima. Mas nada vou falar. Aqui eu tenho camisa de escola. Ela tá meio arriscada aqui. E aqui tem também... Aqui é muito escuro. Não vai nem aparecer na cama. Mas aqui tem casaco. Tem calça, shorts e shorts saia. Aqui tem algumas coisas de escola. Uma foto minha. Ali em cima eu guardo brinquedinhos. Que eu tenho alguns caídos. Mas ali... Ali onde eu tô colocando o dedo. É mais perfume. Mais perfume. E isso aqui nem sei o que é. Mas... E ali tem um quadrinho que eu ganhei da minha amiga também. E daí aqui... As gavetas. As que na primeira gaveta... Eu já falei o que tinha mais ou menos. Mas aqui eu guardo meias. Que eu uso mais no dia a dia. Tem duas carteiras aqui. Tem um álcool em gel de unicórnio. Que eu levava isso aqui pra escola. Só que daí eu cheguei a mochila pra deixar aqui. Tem um quadrinho meu. Tem os estojos que eu tô deixando por enquanto aqui. Tem minha carteira. Tem algumas coisas aqui de catequese. Que eu deixo aqui em cima mesmo. Aqui tem mais estojo. Meu maiô. Maiô. Né? Aqui eu tô guardando meu estojo sem pens da Kipling. E ali embaixo tem uma apostila de ensino religioso. E meu caderno inteligente tá assim guardadinho em uma coisa. Porque eu tenho medo de... Criar poça as coisas. Por causa que ele é meu xodózinho. Aqui eu tenho o estojinho aqui da Delo. E também tem esse estojo aqui da Tilibra. Que ele é da mesma coisa aqui. Só que ele é da Tilibra. E eu já fiz um vídeo organizando ele. Na segunda gaveta temos máscaras. Muitas máscaras. E muitas e muitas máscaras. Gente. É sério. É muita máscara. Porque as que minha tia faz. Todas as minhas tias fizeram agora máscara. Então eles dão pra minha mãe. Aqui tem um cartão. Que meu pai colocou aqui. Não sei porquê. Aqui tem mais perfume. Tem uma necessaire aqui. Tem essas coisas de colocar no... Esqueci a parte. Mas é aquelas coisas de colocar assim. Pra cima do pé assim. Sabe? Pra ficar quentinho. Aqui tem meu óculos. Alguns convites da minha catequese. Né? Que não vai mais haver. E tenho essa minha pasta aqui. Que essa aqui eu deixo lá em casa. E ali tem um caderno reserva. E essa aqui é uma pasta que eu tô deixando coisas que eu tô fazendo em casa. Desenhos que eu tô fazendo. Aqui na última gaveta. Eu tenho... Gente, eu não vou abrir muito. Porque eu acho que não vai cair essa gaveta. Mas aqui eu tenho essa bolsinha aqui de unicórnio. Muito fofa. Tenho uma pasta de adesivos. Se vocês querem que eu faça um vídeo só dela. Mostra os meus adesivos. Deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui tem meu... Alguns EVAs. Meu álbum de fotos ali. Olha aí. Uma maravilhosa. Tem aqui pra guardar óculos. Uma câmera. Aqui tem mais algumas coisinhas. Uma capinha de celular. Aqui tem meu biquíni que eu pretendo doar ele. Tem um fone de ouvido que tá estragado. Mas eu deixo aqui. E aqui tem um... Um... Daqueles coletes, sabe? Que é de pelúcia. Aqui embaixo eu deixo nada apenas do que brinquedos e bolsas. E lá em cima a mesma coisa, como eu disse. Aqui, na última parte. Ali em cima tem uma mochila. Mais uma mochila. Duas mochilas. Bolinha de isopor. E tem mais algumas coisinhas. Aqui eu deixo as coisas, tipo... As roupas minhas que eu coloco no cabide que eu acho mais essenciais, sabe? Que elas são mais bonitinhas. São mais isso aí. Tem esse casaco. Tem esse outro casaco. Tem essa jaqueta que eu sou apaixonada. Tem esse casaco aqui que ele é de veludo. De veludo não. Ele tem esse espelhinho aqui, ó. Ele tem mais jaqueta. Mais jaqueta. Mas aqui na verdade é um casaco de fio. Mas aqui tem mais jaqueta. Tem vestidos de véu. Mais vestido. E esse vestido aqui maravilhoso. Coisa mais linda do mundo de sair. Aqui. Nessa parte do guarda-roupa eu guardo mais estojo. E aqui tá com coisas reservas. E ali tem massinha que era do ano passado que a gente tinha feito o trabalho. Aqui eu guardo minha caixa de arcos. Que pra quem não sabe eu já fiz mostrando minha coleção de arcos. E aqui eu guardo uma coisa de maquiagem. Que eu guardo minhas maquiagens. Mas bem pouca coisa mesmo. Aí aqui tem isopor. Né? Que era do trabalho que restou do ano passado. Tem pincel. Tem tinta. Tem paninho. Tem uma caixinha ali. Eu guardo cartas. Essas coisas. Aqui tem algodão que tá caído aqui. Não liguem. E aqui tem hidratante. Dois hidratantes. Né? Coronavírus. Por aí. A gente sempre passa hidratante na mão. Aí aqui também tem um brinquedo. Ali tem cartolina. Aqui tem só um cinto. Porque é o único cinto que eu tenho. Porque eu não gosto de usar. Aqui tem... Deixa eu virar pra cá. Aqui tem algumas coisitas de laço. Mas nada importante. E ali tem dois brinquedinhos. Esse aqui é pra colocar maquiagem. E ali em cima, como eu disse, tem morenizopor. Tem caixa. Tem... Essas coisas. E lá em cima, vocês vão conseguir ver. Essa coisinha verdinha aqui, olha. Deixa eu colocar meu dedo ali. Essa coisinha verdinha. É uma maquete que eu fiz em 2018, se eu não me engano. E ainda tá ali. Ficou muito fofa. Então, é isso. Não... Vou tentar não mostrar meu quarto. Porque não dá spoilers. E é isso. Bora se despedir de vocês. Então, gente. Eu sou eu, Viu. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito, muito, muito like. Se inscreve no canal aqui embaixo. E não deixe de ativar o sininho da notificação. Pra não se perder nenhum vídeo que o meu canal vai ser legal. Então, um beijo e até o próximo vídeo.